O que eu faço é a capela, gravando, é uma coisa meio caseira mesmo, nada assim em estúdio, nada tão tecnológico em termos de desenvolver a voz, né? É bem caseiro mesmo, né? E o fato da gente sempre gravar as apresentações, me deixa segura até do resultado de tudo isso, né? De uma certa forma. E um dia, quando de repente a gente começou a perceber que James, James, as pessoas pediam James, eu era loira, né? Eu tinha o cabelo bem mais branco, assim, né? Falei, você quer saber? Vamos fazer James Job, eu vou pintar meu cabelo. E aí a gente vai fazer James. Fizemos o repertório, foi muito legal. E esse repertório, no início, a gente achou muito difícil. A performance, a dinâmica da música, ah não, os caras erraram aqui, não tá legal, a bateria fez de um jeito uma hora, os acordes, nossa, tudo torto. E aí era assim que tinha que ser tirado, era assim que tinha que ser feito. Então, naquele momento, James bate o pé, grita, ergue a mão, tal introdução. Então, ela fazia aquilo no vídeo. Então, aquilo que eu comecei a querer fazer igual, né? Porque se fosse um cover, não era um tributo. A gente queria um cover. E aí, muitos vídeos, assistindo muitos vídeos, as biografias, eu chegava nos ensaios e acabava contando para os meninos alguma coisa sobre aquilo, né? Mesmo porque, entre as vezes uma música e outra, eu falo um pouquinho, alguma coisa interessante daquela canção ou da própria James. E aí, o pessoal começou a pedir músicas, muito lá do bem, da James Joplin, nos lugares de que a gente apresentava. Meu, o pessoal conhece, né? Conhece. Então, o pessoal entrou em contato, querendo saber onde apresentava. Então, a gente viu que existiam mais fãs de James Joplin do que a gente mesmo, né? Por ser uma cidade pequena e por ser uma região muito ligada ao sertanejo, universitário, né? Então, onde estão essas pessoas, né? Essas pessoas são pessoas mais velhas, que viveram nessa época de James Joplin. Nós nos impressionamos muito no começo das apresentações com isso. A gente tocou no Sesc, há um tempo atrás, e foi maravilhoso, assim. Parecia que eu estava cantando para a faixa etária, sabe? Então, aquilo me deixou muito feliz, né? Que legal! Pessoas mais velhas se emocionando, enfim. É isso, a minha trajetória musical é essa. Não é nada muito virtuosíssimo em termos de estudos e muito mais, né? Mesmo porque eu tive que me dedicar à minha carreira médica. E é isso. Graças a Deus, eu amo muito cantar James, muito, muito. Às vezes, eu coloco ela cantando, eu falo, nossa, que estranho. É porque eu estou acostumada a me ouvir cantar. Eu falo, nossa, que estranho aqui e ali. Mas é muito legal, porque aqui eu tirei dali, né? Então, eu estou acostumada a me ouvir. Então, aí eu coloco o disco dela, como se eu estivesse estranhando aquela música X. Na voz de outra pessoa, como se a música fosse minha, né? Sim. Mas é maravilhoso. Sim, você tem todo um estudo de atriz da carreira dela.